Você não tem liberdade de ser quem você é de fato, ter a liberdade de falar do que você quer falar, de agir da forma como precisa agir, tem alguma coisa errada. É preciso reavaliar a postura e os comportamentos. Minha casa é o lugar da minha intimidade, é o lugar da liberdade. E quando me falta a liberdade é porque está faltando amor. É porque está faltando o cuidado. É porque está faltando práticas tão fundamentais no que diz respeito a esta colhida do outro e o respeito daquilo que aquilo que o outro é de fato. Para sim construir a paz, essa paz falada aqui na liturgia de hoje. Por isso vai dizer a palavra de Deus, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Olha essa palavra, suportai-vos uns aos outros. Essa palavra suportar pode ser um tanto quanto agressiva nos nossos ouvidos, não é? Quando você escuta, eu preciso suportar. Mas é esta palavra mesmo. Você não escolheu ter este pai, esta mãe, estes filhos, estes irmãos. Esta é a sua família que você tem. Com as diferenças que elas apresentam, que ela apresenta. Com as diversidades presentes dessas famílias.